A mulher, ela fica muitas vezes com uma dupla jornada, tripla jornada, quarta jornada. São várias jornadas de trabalho que também pesam numa relação, que é muitas vezes ela não ter. Aquilo que você falou, chegar no final do dia, ali à noite, ela não tem disposição nem pra namorar. Porque ela tem uma série... Ela não tem, mas faz, coitada. Não tem. Não tem, mas muitas fazem, porque tem medo de perder o seu parceiro, né? Se sente na obrigação. Então, a mulher, essa coisa de ser mulher maravilha, isso já era. Não tem mais como. Na verdade, quando a gente mudar, socializar a forma que a gente vê ser mulher e homem, ser marido e mulher, é o seguinte, é compartilhar. Então, não existe isso. A mulher tem que ter dupla, tripla jornada. Os homens também têm. Mas será que elas estão conseguindo realmente... Não conseguem. Isso ainda está uma utopia. Tem poucos casais que são assim. Eu conheço dois casais. Conhece gente que vive assim? Eu conheço um cara super... Ele é bem liberal, muito... Que bom. Jornalista, assim. Um cara, assim, com a manhã de aberto. Então, ele cuida do bebê, ele que vai fazer almoço, ela é diretora de uma empresa. Então, assim, super normal. Tem uma consciência, sabe? Que não estou ajudando, que eu estou compartilhando a minha obrigação. Aí, por isso que eu sempre falo da licença paternidade. Nesses países mais evoluídos, a licença paternidade é bastante tempo, sabe? Sei lá, eu até esqueci quanto tempo. Mas tem lugares aí que eles dividem entre o homem e a mulher, os seis meses, o homem fica o tanto. Aqui no Brasil, a licença paternidade é só quatro dias. Os homens nem querem tirar. Por quê? Eles não sentem a obrigação de cuidar da criança. Eles não sentem a obrigação de cuidar do bebê. Não sentem a obrigação de cuidar de casa. Quatro dias. É, é um pouquinho. Ninguém nem tira. Então, assim, ah, não preciso não. Eu preciso trabalhar. Só que aí, o que acontece? Ou então, tira. Mas, tipo assim, não tem a responsabilidade. Isso não é social. Aí, como você vai... Nós vamos... Igual você falou assim, a mulher que usa a dupla jornada. Então, assim, realmente o mundo das mulheres dentro do mundo corporativo, de empresas, por exemplo, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que todas as mulheres que conseguiram ser diretoras de empresas foram com base nos resultados. Elas tiveram que mostrar muito resultado. E os homens foram com base nos potenciais. Isso é fato. Um relatório. Então, assim, ela é dona de casa. Então, ela tem que... Ela consegue um autocarro, consegue promoção na empresa. É tudo muito mais difícil. E não tem que ser assim, né? Se você começar a compartilhar ali, e a sociedade, assim, pensarmos com relação à licença-paternidade, que os homens também vão tirar... Aí, as mulheres não vão ser um peso para uma empresa só, a mulher. Porque aí, ai, não vou contratar uma mulher, porque ela tem licença. Aí, os homens também... Não, o homem também tem licença-paternidade. Então, assim, aí o espaço vai abrindo para a gente. Ainda que eles não queiram, vão abrir. Aí, vai mudando. Se você abre o espaço do poder das empresas, do corporativo para as mulheres, obviamente que o espaço do doméstico vai abrir para eles. É social. Sem contar que tem uma questão que, às vezes, muitas vezes, a mulher está ali dedicada em subir de cargo na empresa. Ela precisa ter uma jornada maior. Um trabalho, o cara não entende. E fala que ela está dedicando ao trabalho. Não está dedicando à relação. Não está dedicando à família. E o casamento... Isso é machista, né? Extremamente. Nossa. Porque, imagina só, se você inverter, ele pode dedicar mais horas ao trabalho. E em casa ele pode chegar e, igual aquela família, anos 60, americana, que a mulher, o homem chegava, botava o sapato, ela vinha e tirava. Tem várias propagandas americanas assim, né? Do ano 60, a mulher, toda linda, cabelinha arrumada, anos 60, toda perfeita, cheirosinha, com roupinha. Aí, o homem chegava, ela tirando o sapato dele. Anos 60, né? Um americano. Essa família, essa mulher perfeita, né? Aí tem aquele filme, Monalisa, que mostra. É muito bacana. A Julia Roberts. Ela começa... Você viu? Não, esse não. Ah, é muito legal. Eu amo Julia Roberts. Não tem esse filme. Esse, ela é uma professora de artes. Monalisa? É, nos anos 50. Anos que as meninas idealizavam nos Estados Unidos serem mães, donas de casa. Todas eram uma faculdade só de status, de pessoas bem ricas. As meninas só queriam casar. E ela falando, não. Então, tipo assim, ela foi muito... É muito bacana. E ela é bem perseguida como professora, porque ela era professora de arte. Ela fazia as pessoas pensarem. E eu tô te falando que quando você vem com esse despertar, quando você começa a falar anti-machismo, as pessoas sempre te julgam. É uma luta muito difícil. Elas não te entendem. Elas criticam. Você fala... Você é a chata da turma. Mas acho que todo mundo tem que virar o chato. Exato. Tem que virar os homens também. Eu tenho amigas que elas sentem atração. Elas gostam do cara ser esse cara e delas serem aqui. Ah, Dom Doca. É assim, olha. Eu tô aqui pra servir. Eu gosto de que ele me trate assim, porque pra mim é assim. E de alguma maneira... Não, mas aí tudo bem. Deixa eu te falar, Matheus. A nossa luta é por liberdade. Você pode ser o que você quiser. Isso que eu ia perguntar. Mas aí, esse cara não vai ficar mal acostumado? Olha. Assim, ai. Então eu quero esse perfil de mulher. Eu acho que o homem não gosta de mulher assim. Ele pode gostar no comecinho. Ela entra como uma mercadoriazinha. Ela é perfeita, linda. Daqui a pouco perde o interesse. Porque o homem... O ser humano gosta de pessoas interessantes. Se você deixar de ser uma mulher interessante, ficar só pensando em ser uma pessoa vazia, de ser uma boa esposa... Então você acha que no final o cara tá falando que gosta, mas no final ele tá perdendo... Ninguém gosta. Gente, quem gosta de pessoas desinteressantes? Tipo assim, não é porque ela tá cuidando de casa, não. Ela pode cuidar de casa, mas ser uma mulher interessante, gostar de... Mas ela tem o direito de escolher isso. Gente, a pessoa tem que escolher o que ela quiser. A gente não pode ter essa opressão, não, né? Que isso aí já é uma opressão do feminismo de uma época aí. Que oprimia, que era obrigada, porque mulher tem que trabalhar. Não, mulher tem que ser o que ela quiser. Só que eu acho, como assim, meu conselho pra qualquer menina... Nunca deixe de ser uma mulher interessante pra você mesma. Não ter uma vida interessante se torna uma coisa muito chata. Muito pra você e pros outros. Por que que ia ser interessante? Gostar do que você faz, ter a... Descobrir, né? Vocações, coisas, propósitos pra você. Não só ser linda, bonita e gastar dinheiro. Sabe? Isso aí passa. A idade passa. Agora, o que que vai ficar nos 55 anos, por exemplo, na minha idade? É a sabedoria. É o que se aprende da vida. Hoje a gente tava falando sobre a menopausa. A menopausa, os hormônios da gente mexe com os neurônios. Eu não sou aquela mulher tão proativa como antes. Mas eu tenho outros aspectos muito bacanas, que é a sabedoria. Sabe? Hoje tá falando com as mulheres e tá despertando, de tá com uma mensagem. Isso é muito bom, sabe? Então, assim, aproveitar cada fase da sua vida e saber que você teve uma vida que valeu a pena. Porque, às vezes, você... O que que é ser feliz e o que que é ser uma vida interessante? Sim. Que, às vezes, é assim. Ah, infeliz pra mim é isso. Mas, às vezes, não é interessante. Então, assim, são as escolhas suas. Isso aí é respeitado, tá? Eu acho que cada um... Mas o meu conselho pra mulheres e homens é... Sejam interessantes pra vocês mesmos, né? Se amem. Gostem da sua companhia. Coisa mais gostosa pra você é você estar com você mesmo. Sair pra tomar um vinho e falar assim... Ai, que delícia. Como eu me amo. Como eu gosto dos meus pensamentos. Como eu gosto de estar comigo. Como eu sou foda. Como eu sou incrível. Como eu aprendi um monte de coisa nessa vida. Como eu não preciso de estar realmente com ninguém agora pra me trazer uma felicidade. Mas, se tiver, é óbvio que é bom também, né? Mas, eu acho que é isso. Eu acho que você encontra o amor quando você... A gente fala sobre isso, né? Sobre o copo tá transbordado. Os dois já estão cheios. Aí, transborda junto. Agora, se você é procurar alguém pra te completar... Que é muito comum quando a gente é mais novo. A gente sempre acha que o amor vai completar a gente. A gente sempre acha que precisa de um amor pra... Ai, eu tô muito só. Tô muito feliz. Eu preciso de amor. Cara, enquanto você estiver se sentindo assim... Você vai ser uma presa fácil. Com uma violência. Você vai ser uma presa fácil pra você mesmo se violentar. E não vai ter crescimento. Vai ter crescimento na dor, né? Mas, assim... Até você chegar à conclusão que... Que você tem que ser incrível com você mesmo. Né? Que depois tudo vem. Aí, o universo vai transbordando de gente mais incrível do que você. Ou tão incrível como você. Porque, enquanto você estiver vibrando ali na miséria. Na migalha. Aceitando migalhas emocionais, né? Porque você tá na migalha. Você tá na carência. Você vai atrair pessoas que vão te dar migalha. Isso é fato, gente. Isso aí é porque eu aprendi na vida. Eu posso falar. Agora, quando você se baça e começa a ver... Nossa, eu sou incrível mesmo. Eu sou uma pessoa... E não tô incrível todo dia, não. Tô em vontade. Tem dia que eu tô com vontade de chorar. Tem dia que eu... Sabe? Não alienador também, não. Não é falar que tudo é felicidade, não. Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia que a gente tá sem força. Mas aí depois você tem orgulho que você levantou. Você tem orgulho. Ou então você ficou mesmo, você viveu a dor, mas no dia seguinte você acordou. Levantou. A gente não pode ter excesso de cobrança sobre nós mesmos. A gente tem que ser generosos com a gente, né? Parece que o mundo anda cobrando demais. Muito. A felicidade. A felicidade do Instagram. A plenitude que é... É isso. Ai, eu sou plena. Eu tenho gratidão. A gratidão do Instagram. A família feliz do Instagram. O sorriso, o emprego melhor do Instagram. É tudo do Instagram, cheio de filtro. Isso dá uma ansiedade. Isso gera isso pras crianças, pras meninas novas. Uma ansiedade. Assim, uma depressão sistêmica, assim. Elas nem sabem. Elas vivem assim. Porque vêem a vida dos outros melhor. Aí mostra delas... Mas é tudo falso, né? Então, imagina o vazio. Um dia, minha filha me falou isso. Mãe, eu fui criada numa geração que todo mundo... Eu sempre via a vida dos outros achando que era melhor. O Instagram. E depois eu vi que não era nada disso. Mas isso me deu uma depressão sistêmica. Assim, eu era deprimida e não sabia. Só que graças a essas meninas, hoje elas são muito evoluídas. Elas buscam ajuda. Elas... É. Tem uma mudança aí. Mas você tem que tomar cuidado, porque é um... Essa questão do padrão de beleza das meninas. Existe, de fato, uma beleza cheia de filhos. Padronizada. Então, esse padrão, eu acho, está escravizando demais a sociedade como um todo. Mas as mulheres, assim. Tem casos de mulheres que vão... Olha, quem estiver assistindo isso, que mexe... Que trabalha com sua beleza... Porque a minha médica fala. Ela senta na frente dela um marido e a mulher. Aí ele começa a falar qual é o procedimento que ela vai fazer. Eu quero a boca dela para a Cida, com a Angelina Jolie, não sei o quê. Aí ela vira e fala. Se dá licença, eu vou falar com ela sozinha. Você quer isso mesmo? Ela fala. Não, ele quer. Tem isso aí. Isso é muito comum. Tá, é. Eu vou operar o nariz, porque o meu marido está insatisfeito. Gente famosa. Ih, vou operar. Aconteceu com uma mulher famosa. Foi a Mel. Não, não. Que mulher? Ela foi em uma operação e ele mandou fazer uma coisa para ela. Aquela que cuida dos bichinhos, né? Luísa Mel. É, Luísa Mel. Aí ele fez, praticou uma violência horrorosa. Ele mandou fazer, não sei nem qual foi o procedimento, sem a autorização dela. É um relacionamento de um tempão. Que loucura, né? Se fosse uma mulher... E ela não autorizou. Exato. Mas, assim, então, essa ditadura, isso aí é bem patriarcal, essa mídia, essa beleza aí. Isso aí você vê que é para a mulher sempre como se, para ela ser aprovada, ela estar dentro daquele padrão. E ser aprovada significa o quê? Conseguir um troféu chamado homem, um marido. Então, por que elas também são tão, assim, inimigas umas das outras? Porque elas sempre vão olhar a outra como uma ameaça para o seu troféu. Então, enquanto a gente estiver pensando assim, a gente não vai conseguir uma revolução, não. As mulheres têm que se unir. Assim, mulher unida realmente tem muito mais força. Assim, unida de verdade, né? Realmente gostar de ver uma mulher bonita. Quando você fala dessa disputa aí do olhar assim, ah, se ela ameaça essa relação de alguma maneira, ela é minha concorrente e aí eu tenho que olhar com um olhar de distanciamento. Não pode ser empática. Por exemplo, eu ouço várias mulheres bonitas que se divorciam, que os casais todos separam dessa mulher porque têm medo dela ser uma ameaça no casamento. Isso acontece demais. Você fica sozinha. Uma mulher sem um marido, por exemplo, uma sociedade mineira, que é bem tradicional, ela não vale nada. Ela tem que sair com as amigas porque na turminha ali ela já não vai estar mais não. Como assim? Turminha de casais. Por exemplo, você tem vários casais juntos, pessoas na sociedade. E quando você se resolve separar... Ah, tá vendo? Uma já levantou a mão que eu. Você perguntar quem está aqui me escutando, não vai falar. Eu... 15 anos casada, quando eu separei. É, não era nada. Ninguém mais. Não quer nada. Da turma dos casados, olharam muito feio. É, sim. Você tem que fazer outras amizades que não está com a sociedade. Mas dói, sabe? Ok. Dói muito. É. Dói muito. Machuca. Porque eu também passei por isso sendo juíza. Parece que eu sou inteira. Eu passei por isso sendo juíza no interior. E, tipo assim, não tinha marido, não tinha... Pois eu não estava em lugar nenhum. Ninguém chamava. É assim a sociedade. Konha. Té qui. Eu tenho que deixar sangue... Mas eu não tinha... A verdade. Eu tenho que deixar sangue... Mas eu tenho que deixar ele. Eu tenho que deixar ele. E eu tenho que deixar. Tchau, tchau.